Hei, amigos! Aqui fala, é o Godenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio da nossa vida de streamer, galera. E onde que tá os gatos? Os gatos sumiram de novo, né? Eu acho que eles vão pro terraço, vão lá pro telhado do apartamento pra fazer a festa, porque sumiu os dois agora. Mas, chegou aqui, galera, finalmente, um mousezinho novo, que já vamos aqui ter que, né, deixa eu acessar o PC, que tem que desligar ele primeiro, né? Vai que queima, né? Bom, deixa eu pegar aqui agora esse mouse aqui, que é um mouse simples, me ajudou bastante, mas... O que aconteceu? Ué? O teclado bugou? Bom, chegou as peças novas, né? Então, deixa eu pegar aqui. Ah, o mousepad, né? Tinha até esquecido que tinha comprado o mousepad, galera. Deixa eu pegar aqui esse mouse, primeiramente. Vamos colocar aqui o mousepadson. Deixa eu ajustar a câmera, né? Porque eu vi ali que ela deu uma puladinha. Deixa eu colocar o mouse novo. Agora vai ficar como, galera? Nossa, vou até ganhar os torneios agora. Bom, outra maravilha é isso daqui e isso daqui também. Placa de vídeo zerada. Vamos aqui acessar os componentes. Bom, 4GB? Ah, meu amigo, agora nós temos 20GB. Ótimo demais. Bom, deixa eu tirar isso daqui. Ah, chegou, chegou. Tá, tá aqui na minha mão. Deixa eu colocar aqui. E o soquete novo, placa-mãe LG3 com uma... Meu Deus, 6 GHz. E agora o resto eu vou ir comprando também as memórias. Também eu preciso comprar. E vamos ver a velocidade agora para... Apesar que eu não troquei o SSD, né? Tem que comprar um SSD com mais MHz, com mais velocidade. Mas só de ter uma placa de vídeo melhor, galera, o FPS agora... Eu acho que vai explodir de qualidade, entendeu? Que é a minha intenção. Bom, eu vou vender essas peças antigas aqui, já para o revendedor, para liberar espaço na minha mão, sabe? No meu inventário. Porque isso acaba atrapalhando quando eu compro comida. Aí eu quero mandar, sabe? Lá para a geladeira, ter que ficar contando com esse espaço. E aí, revendedor? Você gosta de mim que eu sei. Eu gosto de você também. Vamos fazer aquela negociação. Ele está muito estressado. Acho que não vai aceitar, não. Se ele aceita, você tem que deixar aquele like também, galera. Aquele likezão a provar. Obrigado. E vamos nessa. Não vou adotar outro gato. Já tenho dois gatos. Eles devem estar passeando por aí. Uma hora eles aparecem, igual aconteceu no episódio passado. Eu tinha falado que eu tinha perdido um gato. Daqui a pouco o gato aparece no final do vídeo, mas que isso? Vai compreender. Agora eu tenho dois gatos. Olha lá, chamaram até a polícia para os gatos. Tá, eu tenho comida, né? Claro que eu tenho. Eu comprei, né? Tá, vou deixar ele no inventário. E Shazam! Comida satisfeita agora. Uh, maravilha. Deixa eu usar duas vezes o banheiro. E tomar um banho. Pronto. Fazer live cheiroso, galera. E agora eu quero muito testar a placa de vídeo nova. Vamos aqui abrir na live. Streamlap. Boa. Peças novas. Isso, abre e fecha mesmo. Ai, ai. Como é bom essa vida de streamer. Comprando peças novas. É a melhor parte da vida, né? Bom, eu poderia fazer de Counter Strike para tentar ver as melhorias que tivemos, né? Ah, tem que mudar aqui, galera. Deixa eu ver. Game. Eu não posso esquecer que eu tenho também outras coisas para fazer, né? Eu tenho o ASMR para fazer. Só que eu não tenho esse dinheiro ainda. Para comprar aquele microfone. Mas é algo que eu quero fazer no futuro, galera. R$1.400. Quanto que custa um ar-condicionado baratinho? Vou comprar um desse. Ganhei 100. É. Maravilha. Tá, deixa eu comprar. Eu tenho que comprar mais comida antes de tudo. Vou comprar duas bacias de fruta. Energy Drink eu já tenho. Então, vou comprar só duas bacias de fruta mesmo. Blender. Vamos lá. Conecte-se. Placa de vídeo. Mano, 20 GB de placa de vídeo é absurdo, cara. É um absurdo isso. É muita coisa. E vamos começar a live. Começando a live. Deixa eu mudar a facecam aqui. Vou colocar em um lugar diferente hoje. E vamos abrir o Counter Strike. Quero ver a quantos FPS vai rodar agora, hein? Opa, chegou a comida. Ah, deixa eu ir procurando partida. Tá procurando. Classificação 1. Vamos ver. Vamos mandar para o inventário. Eu não posso esquecer também aquele banquinho que eu tenho que vender lá no meu quarto. Que daí eu tenho que vender ele também, né? Tá. Um eu já vou comer porque eu estou vendo que eu estou com fome. Aí, galera. Boa. Achou partida. Vou de CT. Vou de CT. Pronto. Vamos nessa. Quantas pessoas? Mil pessoas. Tendência das 100. Contar a história. Vamos ver. Vai vir aqui, ó. Não ainda. Caramba. Mil pessoas já. 40 FPS, galera. Agora que eu vi. Nossa, que delícia, cara. 44 FPS. Apesar que, com uma placa de vídeo de 20 GB, isso daqui devia estar sem limites de FPS. Sem dúvidas. Claro, se eu não apertar o quê? Ah, outra coisa também. Eu tenho que ligar a luz aqui, né? Eu não liguei. Aí, agora está ligado. Eu tenho que comprar uns acessórios novos, galera. Então, o que eu vou fazer? Ó, os Amazon. É aqui. As fotos, ó. Não, não é esse, não. Eu acho que fica em games, né? Eu acho que fica aqui, ó. Não, o PS, não. Não é isso, não. TV. Câmera, console. Cartão de exibição. É, deve ser aqui mesmo. Cama. As fotos. O que nós temos aqui? Vamos ver. Não, isso daqui é quadro, né? É decoração, na verdade. Nossa, mas é muito caro. Comprar um carro. Ótimo. Deixa eu ver. Daqui a pouco eu continuo vendo isso. Deixa eu ler tudo. Nossa senhora. Olha isso, muita donation. Tá. Cadê o dinheiro? Ah, não. Eu vou comprar com a 47. Agora eu quero ver. 44 FPS. Tá liso demais. Liso do fino. Vamos. 1300 pessoas assistindo. Tá excelente isso aqui. Já foi do... Quê? Quê? Ah, esses bugs maravilhosos. Vamos lendo tudo, lendo tudo. Hoje vai ser um sucesso a live, hein? Como que tá minha energia? Tá excelente, né? Tá só no tabu isso daqui. Coloca aqui. Deixa eu colocar isso aqui na minha mão. E o resto no inventário. Por quê? Porque daí eu já... Já fico como? Já fico aqui... Cheio de energia. Só que eu preciso usar o banheiro, né? Preciso usar o banheiro... No mínimo umas duas vezes. Já vou aproveitar e tomar um banho. E já vou aproveitar e tomar meu energy drink. Aí, boa. Peraí. Energia. Vamos ver... Tá, tá ótimo. Peraí que eu já leio. Deixa eu só arrumar aqui. Ah, não posso comprar. Tudo bem. Beleza. Não, não. É do meu time. Do meu time. Não erra. Porque senão eles vão ficar bravos. Eu acho que eles estão aqui, galera. Acho não. Tenho quase certeza. Ah lá. Boa. Aqui. Aí. Para de apertar aqui, mano. Não é pra apertar aqui, meu Deus do céu. Deixa eu comprar isso e isso. Acabar a partida e aí eu vou ler... Todo mundo que tá mandando donation. Quase 11 mil seguidores. É muita gente, galera. Eu podia ter sido eliminado, hein? Se eu tivesse andado... Aquele efeito da... Agora eu joguei igual um cabação, meu. Eu preciso ler tudo isso aqui. Dá atenção pra galera. Rápido, rápido, rápido. Vai, 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 vai. Boa. Como que tá a minha energia? Tá excelente, galera. Eu só vou precisar usar o banheiro mesmo. Diga meu nome. Meu nome. Tá. Vencemos. Deixa eu usar o banheiro rapidinho aqui. Perfeito. Vamos aqui voltar para a live. Ler, ler e ler. Tá. Perto. Vamos ver, ler e ler. Engraçado. Obrigado, obrigado. Deixa eu dar uma entrada no torneio aqui. Entrada barata. Entrada barata. Dá pra entrar no torneio. Tentar de novo, galera. Tentar de novo porque dá tempo. Se eu não terminar em live, eu termino... Eu termino sozinho aqui mesmo. Sem energia. Deixa eu ver. 191019.72. E o final? A porta 9915. Tá. Vou te CT. Eu tenho treinado tudo de CT. Eu vou te CT. Agora com uma placa de vídeo nova, né, galera? Só alegria. Vai aparecer onde? No meio? Aqui, no meio. Olha isso, galera. É muito apelão esse torneio, cara. É impressionante. É muita apelação. Ler. Como que tá a minha energia? Ler uma mensagem de vez em quando, né? A gente tem que dar atenção um pouco também pra gameplay. É interessante ler, mas... Se a gente não der atenção pro torneio aqui também, estamos ferrados. Tá. Deixa eu mandar aquela famosa do Blender. Tataram! Bora, time. Vença, time. Ah, cara. Mas pelo menos... Pelo menos, ó. Consigo comprar a AK-47. O problema é que, tipo, se te encontra, já é... Parece que é headshot. Aí, um foi. Dois. Tá. Tentei levar o máximo possível. Infelizmente, ele fechou o fluxo. Ganhei bastante hoje, galera. Ser pago, ó. Tá ótimo isso daqui já. Já foi pro banco? Tá no banco, ó. 1.800. Que maravilha. Agora é vencer o torneio. Fazer algum milagre aí pra ganhar o torneio, galera. Quase mil seguidores. Subs, na verdade. Tentar ganhar esse torneio aqui pra... Hum... Tá, eu vou economizar dinheiro. Eu acho que ficar gastando e não comprar colete é o que tá fazendo eu perder. Ah, no meio do torneio, cara. Não acredito, galera. No meio do torneio. Ferrou. G... Go... Goa. Quase goldenote. Quer ver? Ah, eu tenho que comprar mais... Olha lá. Ai, galera. É triste essa vida, viu? Cadê meu VPN? VPN iniciar. Deixa eu acessar aqui um sitezinho que dá pra comprar uns backdoors. Se comprar logo 10, galera. Pronto. Quero ver agora. Na hora que você tentar me hackear, você vai tomar bem no base. Boa, galera. Fiz eco. Dá pra comprar esse e comprar um colete. Perfeito. Tá, eu posso esperar. Ao invés de eu avançar... Eu posso eu esperar também, ó. Por que que eu fico avançando, né? Ó, levei 3 já, hein, time? 4. Vou levar o 5. O famoso 5K, vem. Toma. É isso aí, galera. Vencemos o torneio. O dinheiro já foi pra minha conta? É, claro que já veio pra conta, mano. Já veio pra continha do GD, mano. Não deveria nem ter fechado o jogo. Vou participar de mais torneio, galera. Vou deixar aberto aqui. Isso daqui eu fecho. Isso daqui eu posso desativar. Olha que apareceu. Antes de tudo, aquele famoso esquema, galera. Onde eu venho. No food shop. É mesmo, eu ia comprar uma decoração, né? Ó, o bárbaro. Uma carambite. Mr. Pooh, mano. Não, precisa do Mr. Pooh. O Mr. Pooh é super necessário para a nossa stream, galera. Desculpa. Mas o Mr. Pooh precisa fazer parte disso tudo. Bom, food shop, comida de gato. Vou comprar umas quatro comidas de gatos. Aí, ó. Quatro. Quatro comidas de gato. Deixa eu ver. Vou continuar comprando isso daqui, que eu adoro. Vou comprar isso aqui. E volta pro Blender. E é isso. Tudo certo. Tudo aqui. Eu só tenho que abrir o Conta Strike, né? Que eu tinha fechado. Meão. Vai chegar comida já já, gatinho. Pera aí. Ser pago. Boa, galera. Vamos apagar todos esses vídeos e enviar os novos. Vamos descendo, descendo. Melhorou a qualidade. Tem que mandar o vídeo, né? Está cansado. Cadê o gatinho? Gatinho. Deixa eu colocar tudo isso lá na geladeira. Porque a comida de gato, dois, se estiver os dois aqui, né? Eu já vou entregar pra eles. Ou pode ser que os gatos estavam dormindo também, né? Mas aonde estavam dormindo? Esses gatos, vida louca. Colocar tudo aqui. Isso daqui vai pra minha mão. Que eu vou comer agora. Aê. Boa. Aí eu consigo colocar esses dois aqui. Mais duas comidas de gato na geladeira. Porque eles não vão comer tudo, né? Aí, galera. Esses gatinhos vão ficar como? Barriga cheia. Tá, deixa eu guardar agora isso aqui. E esse também. Boa. Aí, agora eu pego os dois cat food. E alimento os gatos. Cadê o gatinho? O gatinho está aqui, ó. Meão. Deixa eu colocar esse no meu inventário. Tá, só tem um gato. Cadê o outro? Não sei onde está o outro, galera. Mas agora eu tenho energia pra pelo menos tomar um banho e dormir cheiroso. Fecha essa porta. E é isso aí. Bora dormir. Eu posso tomar banho, né? Antes. É isso que eu falei. Porque daí eu já não gasto energia que eu for recuperar agora que eu for dormir, né? E é isso. Hora de dormir. Ótimo, né? A legenda. Ótimo. Jogo salvo. Boa. Gatinho está aqui de novo. Vai ganhar. Eu preciso de comida de gato. Na verdade, já tem no seu inventário, né? Mas tudo bem. Ah, eu tenho que comer. Comer uma bacia aqui de fruta. Boa. E vamos de live. Bora. Quero mais um torneio, galera. É esse daqui. A entrada é muito cara, né? Mas está dando dinheiro. Está dando um pouco mais de dinheiro, né? Esse lugar é tão quente. Tá. Nossa. Ok. Eu acho que é esse de cima, né? A recompensa do torneio foi enviando o seu cartão de... Ah, tá. Então esse daqui mesmo, galera. Bora. Iniciando outra live. Digitar o IP. 292109... Tá. Eu apaguei o IP errado. Muito bom. Deixa eu ver se eu consigo pegar de volta. Recebeu o e-mail? Deixa eu ver aqui no torneio se tem o e-mail. Eu não acredito que eu... Respira. Respira. Manda o e-mail de novo, jogo. Contar uma história. Conceito-se no seu próprio bate-papo. É isso. Não vou conseguir entrar, galera. Por quê? Eu apaguei o errado. Porque eu pensei que o e-mail de cima era o certo e não o de baixo. O que vai subindo, né? O e-mail novos vai ficando no topo. Então não tem o porquê, né? Cadê? Tem lixo aqui? Tem lata de lixo? Tem trash aqui? Não, né? Não tem. Não é tão avançado assim, né? Quantos bitcoins eu tenho? Nossa, tá caindo muitos bitcoins. Que triste. Não posso vender agora. Eu quero vender quando estiver extremamente bom. Muitas pessoas me assistindo. Mandando a donation. Caramba, meu. Foi apagar logo o e-mail errado. Tava tudo bugado meus e-mails também. Hum... Vamos mandar uma zoeira. E é isso. Vou até apostar no cavalo aqui. Tá, isso aí. Esse lugar é quente. Tá, vou apostar... Nossa, já pensou apostar tudo? Vou apostar... Eu quero recuperar meu dinheiro. Então vou apostar... 550 no... Quem agora? Três vezes o win? Cavalo verde. Começar a corrida. Vai, cavalo verde. Ganha pra gente. Vai. Ganha pra gente. Ganha pra gente. Não! O cavalo amarelo disparou na frente. Cara, eu devia ter apostado... Apesar que quem ganhou foi... O amarelo. Eu pensei apostar no amarelo. Sai fora disso aqui. Jogos de azar. Nunca mais na minha vida. Só um blackjack. Uns 200 aqui. Deixa eu dar uma lida. Ler, 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 ler. Obrigado, galera. Obrigado, obrigado. Obrigado pela força incrível. Sensacional. Maravilhosa. É isso. É... Eu quero... Repita a aposta. Stand. Já era. Ganhei. Ganhei ou perdi? Repita a aposta. Hit. Eu sou o mestre nesse trabalho. Relaxa. Tá. Vamos sair daqui. Fecha isso daqui. Parou. Parou. Para. Vamos jogar um normal mesmo. Vamos jogar um normal mesmo. Porque a situação aqui financeira está caindo. Mas é bom arriscar às vezes, né? Nunca se sabe. Olha o outro gato. Esses gatos, mano. Esses gatos estão engraçados, né? Sumindo assim do nada. Deixa eu colocar essas bacias aqui na minha mão. Porque eu vou precisar. Cadê o outro gato? Aí, gatinho. Comida para você. Eu estou alimentando bem esses gatos, hein? Nem por falta de alimentar. Come. Deixa eu já usar o baileiro aqui. Já, já, já. Beleza. Estou com energia. Você está suando. Porque está um calor do caramba. E eu não tenho ar-condicionado. Eu preciso receber. Tá. Eu sou o mestre nesse trabalho. CT. Bora. Ah. Começou agora. Já acabou o período de compra. Tá bom. Tá bom. Tudo bem. Tudo bom. Será que chegou minhas coisas novas também que eu comprei? O Mr. Brobs. Toma. Sai fora. O cara está de... Death hack, mano. Me ataca quando eu estou... Já está caído. Que negócio estranho. Eles estão vindo por onde? Um já foi de base. Estão indo pelo meio, né? Não. Ué. Que rota que eles estão fazendo? Sumiram. Toma. Tomou só uma no base. Ó. Esse daqui ainda está... Foi. Tá. Fui de base. Mas dá para dar uma lida aqui, ó. Ler, 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 ler. Mil subs, galera. Mil subs. Caramba. Incrível. Fecha isso daqui. Blackjack. Blender. Mandar um anúnciozinho aqui, galera. Por favor. Perdemos ainda. Vai acabar. Minha energia. Que horas que agora? Três horas da tarde. Tá. Como eu fiz aquele famoso ecossistema. Aê. Conquista alcançada. Famous. Tá, galera. Infelizmente eu perdi aquele torneio, né? Aquela oportunidade. Mas recuperei o dinheiro, tranquilo. Olha só. Recuperei nada. Nossa, parecia muito mais, né? Pelo som que estava fazendo. Mas tudo bem. Meus gatos, eles vão embora. Depois eles voltam. Importante que eles voltam, né? Eles estão vendo que a casa está boa para eles. E eu preciso comprar um ar-condicionado. Já que o meu tinha sumido, né? Uma grande... Uma linda história. De que eu tinha comprado um ar-condicionado. E ele sumiu. E era um ar-condicionado caro, né? Era um ar-condicionado assim de mil e poucos, né? E assim... E eu perdi. Bom, não é possível que a gente vai perder isso daqui, né, time? Por favor, né? Eu deixo só um cara. E eles fazem o favor de perder ainda. Isso na primeira rodada, né? Deixa eu ver. Aí, ó. Pronto. Deixa eu comprar aqui agora o coletão. A gente vai ganhar isso aqui ainda, meu. Vamos ver se não. Olha lá. Isso. Faz fila. Isso aí. Levei quatro. O quinto está aqui, ó. Certeza. Não? Ele tem que estar por aqui. Ou ele está lá na base dele ainda, né? Que é aquele doidão lá. Ah, está aqui, ó. Toma! Eita. Deixa eu comprar aqui de novo. Ih, vamos nessa. Vou ganhar isso aqui, meu. Vou ganhar isso daqui. Eu estou falando para vocês. E aí? Calma aí. Para. Se afasta. Vou pegar eles tudo pelas costas. Pelo jeito, né? Tá. Foi um. É. Eu já estava com pouca vida mesmo. Já estava sentindo. Tá. Mas ficou dois aqui, galera. Levei bastante. Dá para ganhar, hein, time? Dá para ganhar, hein? Só meu time foi esperto. Tem muito mais no meu time. Dá para vencer, hein? Levar essa vitória para casa. Olha lá. Boa. Vai levar o outro. Linda demais. É isso que eu estou buscando. Mano, vitória. E é isso, galera. Bom, eu não vou ter dinheiro para comprar o ar-condicionado. Mas amanhã é dia de receber, acredito eu. E hoje eu já estou cansado, entendeu? Já estou cansado aqui. Então, no próximo dia a gente continua essa aventura. Gatinho está alimentado já. Eles vão sumir assim que eu dormir e fechar o jogo. Certeza. E é isso. Obrigado a todo mundo que assistiu mais um episódio. Tamo junto. Puder deixar aquele gostei. Demora um segundo. Um grande abraço a todos vocês. E... Falou!